Temos... ACORDA! Já cá estou dentro! Finalmente! Olhe para isto! Um vazio absolutamente calmo e ordeiro! Parabéns, Ford! Sabes mesmo limpar a tua... O que? Eu imito bem o meu irmão, não achas? É só trocar de roupa e ficamos iguais! Bem-vindo à minha mente! Admiro-me não teres reconhecido! O quê? Acabou o acordo! O que é que... Não! Não, não, não! Oh, sim! Não tens hipótese, Mil! Vais ser apagado! Raio da memória! Bem visto, é? Seu... Seu idiota! Não percebes que também estás a destruir a tua própria mente? Eu também não a usava para muita coisa! Deixa-me sair daqui! Deixa-me sair! O que é que isto não resulta? Ei, olha para mim! Vira-te e olha para mim, seu demónio zarolho! Tu és muito inteligente, mas cometeste um erro fatal! Meteço-te pela minha família! Tu é que estás a cometer um erro! Eu dou-te tudo! Dinheiro, fama e crianças poderas unir-te uma tua própria galáxia! Por favor! Não! O que é que se faça comigo? Viva! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.